Oi e aí galera bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal criador do porco agora o vídeo que eu tô fazendo para vocês eu tô fazendo aqui tô usando esse jogo aqui no celular para fazer uma simulação aqui do como vai ficar o novo chiqueiro fiz ali o peso agora eu tô botando aqui a a madeira aqui para vocês verem como é que eu vou colocar os palcos mais ou menos aqui é só o só uma simulação zinho básica tô terminando aqui ó aí vai ficar assim mais ou menos vai ser 5 tá vendo assim 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 aí vai se esses pedaços então subindo aqui vai ser para segurar o telhado vou colocar nos outros para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar só não vou fazer o telhado agora por causa senão vai demorar vou fazer só só essa partezinha aqui mesmo beleza vou botar os outros pilares vai ser assim porque eu tô fazendo 5 por causa que eu tenho quatro porcas geralmente de vez em quando aparece alguma algumas bocadas boas aí para comprar algum peixe aí quando aparecer eu já tenho um chiqueiro disponível já e também é quando eu for separar os porquinhos da porca nas porcas aqui aí já tem um lugar para colocar eu vou colocar provavelmente aí eu vou colocar o barro lá no último tá aqui que fique mais fácil que eu vou reforçar ele porque ele gosta muito de erro essa armadeira eu vou colocar bem reforçado aqui coloquei até uns porquinhos vocês e mais ou menos a simulação aí vamos ver quando a porca paria eu vou colocar os porquinhos assim tá vendo o jogo embaixo vai ser só um vídeo desembarque só para vocês e mais ou menos o modelo que vai ser por cinco as portas aí ó quem vai ser assim do lado o chique aí o curso vai ser do perto das portas só que do outro lado do chefeira assim vou fazer o curso agora para não vai demorar muito essas portas aí também eu quero colocar uma caixa d'água lá por trás lá que é paulo no caso não não falta água para eles né eu mesmo colocou colocar água lá coloca os bebedouro aí não não tá aquela agonia para tá botando água direto no curso vou entrar aqui para vocês verem vou ter que colocar umas portas ali no meio aqui no caso ela tem tem acesso a todos os chiqueiros né por um só eu tenho acesso a todos deixa eu fechar aqui o porco sair né cadê eu vou quando vai ser aqui no meio em todos vai ter essas portas ali também que é para para na hora vamos ver tem que fazer alguma manutenção no chiqueiro aí para não tirar a porca para fora só é para o trabalho do outro ele fica junto ou quando ele vai entrar no cio também aí eu pego pego o reprodutor barrané fica mais fácil para colocar eles um pra dentro do chiqueiro do outro aí vai ficar mais ou menos assim aí o telhado vou fazer duas caídas na uma para um lado e outra para a outra aí a de baixo vou fazer um pouco mais baixa por causa do vento e a de cima vai ter uns dois metros dois metros mais ou menos lembrando que o chiqueiro ele tem dois e trinta de largura dois e trinta e quarenta de largura e quatro e se não me engano é quatro e vinte de comprimento vai ficar um tamanho bom por causa de um dia que eu paro de criar porco a paredeira queira criar um porco para bater aí já pode colocar até um bocado aí não acho que desse cinco seis porco ou mais também vai ficar assim só faltar o telhado só vai faltar o telhado mas dá pra vocês entender mais ou menos aí também essa semana se Deus quiser vai sair a segunda parte vai ser básico mas eu tenho que fazer em várias partes porque se eu fazer fazer num vídeo só vai ficar muito grande vai ficar muito ano passado vai demorar demais aí por isso que eu faço aí um vídeo de dez dois minutos no máximo é bom esse jogo aqui é bom que a pessoa faz o que quiser quando eu fui fazer a planta da minha casa eu usei esse jogo também eu jogo ele aqui no celular e ele também eu vou usar eu vou inventar de usar aqui para fazer aqui o modelo do chiqueiro eu acho que vai ficar vai ficar aparecendo com isso aí vai ficar igual não né porque se ficar assim vai ficar bem bonitinho mas vai ficar um pouco parecido é isso aí galera lembrando que se Deus quiser amanhã eu tô lá na feira do lá na feira do dos porco lá ovelha galinha se Deus quiser então lá filmando amanhã beleza desculpa aí a demora do vídeo que eu tava sem internet tava não tô sem internet lá no sítio não respondi nenhum comentário até agora ainda aí eu só tenho internet aqui na cidade na cidade eu tô na hora de trabalhar beleza galera aí quem gostou deixa aquele like se inscreve no canal que sempre tem vídeo beleza agora vou